Então tá, pessoal, olha só que interessante. Eu também já me questionei muito sobre isso, assim, peraí, eu sou co-criadora, sou responsável, tá aí meu livre-arbítrio, e o que que eu faço com isso, né? E hoje dá Deus isso tudo. Bom, vou transmitir pra vocês como eu enxergo as coisas hoje, e vamos vendo se isso faz sentido pra vocês, e a gente vai juntos tentando chegar num acordo, certo? Olha só, pessoal, entendendo que Deus é uma energia ponte criadora de tudo, né? E uma analogia seria como se Deus fosse o oceano, e nós fôssemos uma gotinha do oceano. Deus é criador de todo o universo, e nós somos uma gotinha criadora do nosso micro-universo. Deus é o criador do macro, nós somos o micro e o micro é o nosso, certo? Mesmo poder de criação, só que nosso, da nossa vida, e o dele com a dele, mas imagens e semelhanças, certo? Uma analogia seria essa. Então, assim, nós somos poderosos e precisamos aceitar e assumir o nosso poder de criação. Começa por aí. Isso foi muito tolido da gente, porque se a gente soubesse disso de verdade, imagina nascer sabendo disso, né? Que nós somos co-criadores, que nós somos responsáveis, só que isso não foi a verdade, do jeito que foi trazido pra gente. A gente foi ensinado de um jeito, mais ou menos, como se a gente estivesse sempre preparado pra guerra. A gente tá preparado pra desafios. Nós fomos ensinados, a maioria, assim, a próxima geração, talvez, venha de um jeitinho um pouquinho diferente. Mas nossas informações, nossas crenças, a gente foi preparado pra desafios, pra... Parece... Percebam, é como se fosse, assim, esteja preparado pra guerra, porque se acontecer uma coisa fácil, vai ser facinho. Só que faz sentido pra vocês que se eu sou solta, preparada pra guerra, é a guerra que eu vou ter? Porque qual é a informação que eu tô vibrando? Entendam o universo, a fonte criadora, como um grande leitor de campo eletromagnético. O que seu campo eletromagnético está reverberando? Está emanando de informação? O grande leitor de campo eletromagnético só tem uma resposta, sim. E aí, como algumas pessoas estavam comentando, Deus, a fonte, a inteligência suprema, a fonte de sabedoria, é puro amor. Visualiza só Deus como amor. Então, o que que acontece? Se ele é puro amor e ele diz sim, vai ser Deus que vai escolher que eu fique doente? Vai ser Deus que vai escolher que eu bato o carro? Vai ser Deus que vai escolher que eu seja traída? Faz sentido? Então, assim, jamais vai ser Deus que vai escolher algo assim. Só que eu tenho livre-arbítrio. E é um livre-arbítrio, que eu não sei por que que é essa palavra, porque não é tão livre assim. O nosso livre-arbítrio está 100% vinculado às nossas informações, às nossas crenças, ao nosso inconsciente, que é o nosso consciente. Porque a gente cria, é livre para criar, de verdade. Só que se eu acordar acreditando que o meu dia vai ser maravilhoso, que eu vou dominar o mundo, eu estou livre para isso. E eu mereço, sim, somos seres abundantes. Somos seres poderosos. E a gente cria isso tudo conforme o nosso campo de informação. Então, assim, só que se eu estiver vibrando em doença, eu estou criando doença. Se eu estiver vibrando desafio, eu estou criando desafio. Então, o livre-arbítrio é livre, mas ele é limitado às nossas crenças, às nossas condições do inconsciente, às nossas condições de... As limitações que acontecem da nossa criação de realidade. A gente vai olhar isso mais para frente quando eu falo do inconsciente e do consciente, mas adiantando. 5% da nossa mente é consciente. 95% é inconsciente com o mesmo poder de criação. Só que esses 95% influenciam o seu livre-arbítrio. Percebe? Então, a gente é livre, mas não é tão livre assim. E o que não é livre é a nossa limitação própria. Deus te permite tudo o que tu quiseres, mas o quanto tu acredita que tu pode? E aí entra o processo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, porque quanto mais a gente limpa memórias, quanto mais a gente transforma nossas informações, transmuta isso tudo, quanto mais a gente ressignifica informações, desvitimize e responsabiliza, a gente passa a ser responsável por criar coisas boas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto